Louvado seja o Santíssimo Sacramento do Altar E a Virgem concebida sem pecado original Louvado seja o Santíssimo Coração do Bom Jesus, e a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original Celebramos com fé viva este pão angelical E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original O manjar mais delicado neste solo terreal É Jesus sacramentado, Deus eterno e imortal É Jesus sacramentado, Deus eterno e imortal E a Virgem concebida sem pecado original